Oi, meu nome é Tássio e no vídeo de hoje nós vamos parar no mundo invertido Quem tá acompanhando o canal nesse último mês sabe que estamos fazendo um mês especial de Halloween Já teve acessórios de Halloween, já teve o que mais? Abóbora de Halloween, já teve vela de Halloween Já teve tudo de Halloween nesse canal, basicamente tudo que tá aqui nesse cenário atrás de mim a gente já fez Se você quer ver, clica aqui nesse card que tem uma playlist com tudo que a gente já fez E o que vai vir depois também caso você esteja assistindo esse vídeo daqui a 30 anos Mas não tem como fazer um mês de Halloween sem tentar fazer pelo menos uma máscara Porque afinal de contas é um dos itens mais comuns nas festas de Halloween Então no vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazer uma máscara, mas não é qualquer máscara não, gente É a máscara do Vecna, que é o vilão da quarta temporada de Stranger Things Pra quem não conhece, não sabe quem é Vecna, ele basicamente, sem dar muitos spoilers Fica atrasando nas crianças lá, direto do mundo divertido, sugando a alma dela, a vida delas Você provavelmente viu a cena da Max sendo lá quase que abduzida pras alturas Então você deve saber pelo menos essa parte Mas antes da gente começar a fazer essa máscara, já deixa o seu like aqui, gente Curte bastante, você sabe que quanto mais curtida, mais comentários, mais o vídeo chega a mais pessoas Então por favor, deixa bastante o seu like aí Tô vendo que os likes não estão tão grandes quanto antigamente, então quero uma chuva de likes nesse vídeo, hein? Também comenta bastante, quero saber se vocês estão gostando desse mês especial de Halloween Se você não sabe o que comentar, tem vergonha, fica aí, meu Deus, o que eu vou comentar pro Tássio? Não tem problema, deixa o emoji de fantasminha Tô sabendo que vocês estão gostando de colocar emoji de fantasminha, que eu vejo um monte de fantasminha chegando Então deixa mais fantasminha chegar E também não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar esse sininho pra não perder os próximos vídeos E também de me seguir lá no Instagram, no arrobatássio, porque eu tô sempre recebendo as ideias de vocês também A gente tá sempre interagindo, então depois desse vídeo vai lá me seguir E quem não me seguiu, o Vecna vai te pegar de noite quando você estiver com o pé pra fora da coberta O primeiro passo vai ser fazer a máscara no meu rosto E a gente pesquisou porque a gente não sabia muito bem como fazer isso Descobrimos que os materiais necessários são filme plástico Também precisa de vaselina, essa aqui eu comprei na farmácia, foi R$ 4,43 Bem mais barata do que eu imaginava E também vai precisar de atadura, só que é uma atadura especial Porque é uma atadura gessada, como tá mostrando aqui A gente pesquisou pra ver como que usa É basicamente você pegar, molhar ela e colocar no rosto E não foi muito cara também não, foi R$ 7,00 esse rolo aqui Você não encontra em qualquer farmácia, pelo menos pra mim foi mais difícil de achar Mas achei numa farmácia também É isso né, tô aqui com a cara limpa, água e sabão Sem corretivo, sem maquiagem, com as olironas E agora a produção vai colocar a mão na massa Porque não vou ser eu que vou fazer Vai ser a production Então bora lá Primeira coisa, o que você vai fazer, production? Passar a vaselina Então passe a vaselina Tem alguma razão pra passar essa vaselina? Primeiro? Eu acho que é pro gosto ficar meio escorregadinho Não grudar nada do seu rosto É, o principal propósito da vaselina é esse né Eu ouvi falar num vídeo que não pode usar creme hidratante Somente o vaselina E passa uma quantidade grande, uma quantidade pequena Ah, melhor errar pra mais do que pra menos né Meu Deus, eu espero que tenha uma forma de tirar isso do rosto depois Será que sai com sabão? Eu espero que faça bem pro rosto né Acho que tá bom É, eu acho que também tá bom Eu já tô me sentindo com calor já Olha, nossa, valorizando todas as minhas melhores características Pelo menos na Fedorento né Qual é o próximo passo agora? Agora vamos usar papel filme Pra fazer uma camada protetora no seu rosto E uniformizar essa linda face Inclusive a barba né Que é uma questão A gente não viu nenhum vídeo com alguém usando barba Eu já vou me despedir de vocês agora Porque a partir desse momento eu acho que eu não vou conseguir falar mais nada Já vou entregar o microfone pra você, production Te conceda esse microfone Com toda honra e glória do youtuber A gente comprou esse papel filme com esse suporte Acho que foi uma ótima ideia né Porque aí facilita É Vamos proteger a barba Graças a Deus, chegou esse momento Eu ainda consigo falar Mais aguardado Ainda tô conseguindo falar Não pode falar, senão vai estragar Não aperta muito, senão vai tirar o formato do rosto Pronto, agora vamos fazer o que? O que que tem? Sua sobrancelha tem que proteger? Ai meu Deus Sim, tá bom pro senhor? Eu sei, eu vou fazer a outra Esse aqui meninas é Atadura gestada da Kramer Ó, vem assim pra quem não conhece Ó, ela já vem com gesso É super prático meninas Pra você que também Tá precisando tapar o buraco na parede Acho que isso aqui já ajuda, hein? Uhum Não ajuda? Uhum Bom, aí eu vou tirar um pedacinho Deveria vir com alguma coisa de cortar Tipo papel higiênico Não vem O que é um problema em Kramer Fica a dica aí Aí agora eu vou pegar esse pedaço meninas Vou mergulhar em uma vasilhinha com água E aí, ó, gente Eu só vim aqui, ó Com todo o cuidado do mundo Com a mão assim um pouquinho úmida E você vim aqui, ó E faz a mágica acontecer Ó, a mão fica molhada Aí eu vi a moça falando no vídeo Que não pode Pegar com a mão molhada O que é que vai se meter? O que é que vai se meter? Você não se contém, né? O vídeo é meu, Tássio Não, vai, Tássio Vou me ajudar Vamos continuar trabalhando na testa E assim, gente Isso aqui é arte Não tem um critério, né? Você vai fazendo da forma que você... O que? Te molhou o teiro? Azar o seu Eu acho que eu já vou adiantar A parte mais importante Que é na boca Na boca, né? Dá uma batidinha Pra ficar bem informativo da boca Olha E aí é muito importante pra pessoa Não ter muita... Não falar muito, né? Não ter muita expressão Pra não atrapalhar o trabalho Lembrando que isso é apenas Uma base para máscara O que que foi? Cuidado com o olho Cuidado com... Ah, tem que ter muito cuidado com o olho, gente Muito cuidado com o olho Senão vai entrar gesso no seu olho E pode dar problema Inclusive, eu vou botar gesso no olho do Tássio Pra ver o que acontece Pra você não repetir na sua casa O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi? Tá ficando ótimo, gente O que que vocês acham, hein? Pessoas com o narizinho um pouquinho Aventajado um pouquinho Mas complicada Mas vamos... Não, casos assim Suposições, né? Não é o seu caso, né? Só que talvez Tem gente assistindo Que tem essa condição Não é você Eu gasto 5 metros Já tá dura Só nesse nariz Agora, gente, finalização Eu vou reforçar a testa Pra segurar a atadura Que a gente passou aqui no nariz Então, vou reforçar E agora, pra alegria do editor Que eu não devo estar aguentando mais Assistir esse vídeo bruto de 8 horas Vou fazer aqui Mais no queixo Porque eu acho que está Faltando suporte no queixo Qual o nome do editor? Eu esqueci Eu não vou encurtir Cala a boca Vai estragar o meu trabalho Cala a boca É muito agressivo pro YouTube Por favor, meu amor Relaxa Tá bom? Aqui, gente O que eu tô fazendo É só passar a mão molhada Assim pra dar um acabamento Mas isso aqui Ainda depois Parece que vem mais gesso por cima, né? Nossa Isso aqui vai ficar com 8 quilos, gente E agora Vamos deixar na face do tácio Secando Bom, meninas Se passaram aproximadamente 40 minutos Eu tô aqui com o tácio E agora a gente vai tentar tirar Será que vai dar certo? Tá descolando Enquanto eu meio Vai, vai Vai mexendo mais Calma A gente tá com medo de rachar E quebrar tudo Ó, vamos fazer o seguinte Vamos cortar o plástico Atrás da sua cabeça Isso Eu só não corto meu cabelo Calma, menino Vai com calma É agora, hein, gente É agora É a hora da verdade 3 2 1 Olha como que ficou por dentro, gente Acho que dá pra tirar Esse plástico aqui Com cuidado Eu não tiraria agora, não 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 vai tirar agora, não Porque Acho que é bom Já pra dar mais firmeza Pra ele secar Mas tá solto já Ó Bom, agora tem que deixar secar, né Não pode mexer muito Porque dá pra sentir Que ela tá sensível Eu vi a menina falando Que é bom colocar uma coisa do lado Assim, quando você botar ela pra secar Pra ela não abrir Porque ela tem a tendência De se expandir pros lados Assim Mas é isso, gente Vamos botar pra secar Vamos esperar Não sei, né Tem que ver quantas horas Que vai demorar Depois eu conto pra vocês Quantas horas que demorou Pra ela ficar seca Tô de volta, gente Já se passaram alguns dias Nesse meio tempo A gente até gravou outro vídeo Que foi testando fantasias Do TikTok E assim Não precisava de tantos dias Pra máscara secar Ficou mais ou menos Uns quatro dias Mas no dia seguinte Já tava bom pra trabalhar com ela Mas como eu gravei outro vídeo Ficou secando mais ou menos Uns quatro dias E tá aqui A gente consegue ver Que ela não ficou Completamente uniforme Que também ficou sem boca A gente fez a base Pessoal Depois a gente decide O que vai fazer E aí eu postei lá na comunidade E vocês sem querer Deram várias sugestões Do que a gente poderia fazer Mas uma sugestão Me chamou a atenção Que foi da Maria A Patrícia Que ela falou Jason ou Vecna E aí eu pensei Hum O Vecna Talvez eu consiga fazer Aquelas veias Aquelas minhocas Assim que tem nele Com o biscuit Que é um material fácil De trabalhar Que todo mundo encontra Então é isso Que eu vou tentar fazer agora Não sei como que o biscuit Vai se comportar Com esse material Gessado assim De gesso Não sei se vai grudar Se não vai grudar Mas vamos descobrir junto aqui Se não grudar A gente vai ter que encontrar Outro material Pra fazer isso Mas é então isso Bora lá Vamos descobrir como fazer isso Eu tô com duas imagens do Vecna Aqui abertas no meu computador Uma é da série Que eu vou colocar aqui na tela Pra vocês verem E outra é de uma máscara Que estão vendendo na internet Então eu vou usar as duas Como referência Porque a imagem da máscara Tem bem mais detalhes E se deu certo E se deu certo na máscara Talvez dê certo aqui Pra mim também A primeira coisa Que eu notei É que o Vecna Tem essa impressão De o rosto Ter sido queimado Ou alguma coisa do tipo E ter ficado Meio cadavérico Assim Meio que Com a bochecha Pra dentro Essa boca Meio Chupada Então Eu vou tentar Realçar Porque eu não posso Fazer um furo Na máscara Então eu vou tentar Realçar Essas áreas aqui Em volta dos olhos E na maçã do rosto Pra parecer que tem um osso aqui O biscuit que eu tô usando É dessa marca aqui Tá gente Esqueci de mostrar pra vocês Cor natural Ele não fica branco Depois que ele seca Ele fica um tom de bege Meio translúcido Assim Depois que tá seco Então Eu vou tentar Prender direto O biscuit Aqui nessas áreas Se for preciso Eu molho Mas vamos lá Ele tem A sobrancelha Meio franzida Assim Bem Bem unida Assim né Fazendo uma Uma afeição De malvado Então deixa eu prender Aqui O biscuit Entendeu super de boa Gente Sem nenhum problema E o nariz Também vai ser um desafio Tá gente Porque eu não sei Como que eu vou esconder Esse nariz Porque o Vecta Não tem nariz Tem um buraco E enquanto o Vecta Não tem nariz Eu tenho um nariz Gigantesco Então assim Esconder esse nariz Não vai ser fácil Mas bora lá Eu vou colocar essa base E depois a gente Vai moldando E mudando ela Caso seja necessário Eu poderia fazer Um enchimento Aqui primeiro Talvez com Com papel alumínio Pra dar volume Mas ia dar muito trabalho Eu preferi vir direto Com o biscuit Vai demorar um pouquinho Mais pra secar Mas eu acho Que não tem problema Esperar mais um pouquinho Aqui perto do nariz Eu vou encher Com mais massa Pra ver se eu já Começo a formar Um nariz Faltante Aqui né Vou colocar uma parte Aqui pra já aparecer Essa ponta do nariz Eu acho que eu vou ter que Pintar de preto Pra tentar esconder Porque meu nariz Encaixa aqui Perfeitamente né Não tem nem como Eu quebrar a ponta Do nariz Aqui pra poder fazer Outra coisa Porque meu nariz Vai ficar pra fora Do mesmo jeito Bom Essa primeira parte aqui Já tá meio que Encaminhada Eu preciso acho que Reforçar um pouco Aqui Nas bochechas Pra criar um buraco Aqui também Porque ele realmente Tem uma cara Bem ossuda Na parte de cima Da testa É bem mais liso Não tem aquelas Minhoquinhas né Que tem no rosto dele Essas 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 veias né Eu acho que é mais Que a pele meio que Queimada Deformada né Aqui na testa dele É mais liso Então já vou aplicar O biscuit Aqui Que é uma parte Mais tranquila de fazer Já vou até molhar A mão aqui E esticar o biscuit Pra ele ficar Um pouco mais Liso aqui Nessa parte Eu também preciso Fazer uma boca Porque a minha Minha base Ficou sem boca E o Vecna Ele tem basicamente O lábio inferior O lábio superior Não tem nada Vem direto Da parte de cima Aqui Acho que justamente Pra ajudar a esconder O nariz Então aqui Nessa parte Aqui de cima Eu não sei como Se chama essa parte Aqui Você pode colocar Mais massa Vai ficar só um buraquinho Aqui pra respirar Um buraquinho de nada Que já desce Direto pro lábio De baixo Então basicamente Ele não tem lábio superior Vou dar uma reforçada Aqui nesse queixo Pra ficar um queixo Um pouco mais pontudo Pra parecer mais Um queixo Com osso Sabe Que é só osso Vou colocar Um início De lábio Aqui Gente Eu tô experimentando Tudo É a única máscara É a única base Que eu tenho Então assim Eu tô experimentando Tudo pela primeira vez Não deu pra fazer teste Não deu pra fazer nada Se der certo Vai dar certo Se não der certo Eu vou mostrar pra vocês Que não deu certo Também Infelizmente Não tem muito Que eu possa falar Nesse momento Pra explicar pra vocês É mais você ir olhando Pra referência E tentar reproduzir Aqui esculpindo Né gente Não tem Assim Ah faz assim Faz assado Porque realmente É muito do que você vê E do que você tenta reproduzir A partir disso Adiantei bastante Aqui dessa parte inicial Que é basicamente Quase você fazer Os músculos do rosto Né Que dão sustentação Pra essa Pra estrutura Eu vou resolver Cobrir aqui o nariz Essa parte Que ainda tá com massa Só pra ter uma camada Fininha aqui de massa Pra não ficar Com essa textura Das tiras gessadas Aqui Que eu esqueci O nome desse negócio Aqui no nariz dele Pra ter esse furo Ele tem meio que Uma Uma estrutura Aqui em volta Assim Formando um triângulo Esse triângulo Meio que Abre Aqui Né Pra baixo E aí Ele fecha Aqui embaixo Então eu vou fazer Uma outra minhoquinha Aqui Fechando ele Aqui embaixo Assim Dessa forma Isso aqui A parte externa A gente Alisa Pra ficar No mesmo nível Da pele Aqui Digamos assim E essa parte Aqui de baixo Tá difícil de mostrar Pra vocês Que ela não tá Nivelada Ele faz assim E aqui embaixo Desce até Esse lábio inferior Esse lábio inferior É um lábio meio Um lábio assim Então deixa Então deixa eu Dar uma apertadinha Nele aqui A boca É uma coisa Muito Interessante Né gente Porque se você Faz ela um pouco Diferente Ela expressa Várias emoções Diferentes Então é algo Que tem que prestar Atenção Senão fica uma boca Meio risonha Que ri Sonha Mas tem que prestar Atenção Senão fica Meio estranho A partir de agora Gente Eu vou Reposicionar A câmera aqui De uma forma Que vocês Consigam ver bem E vou acelerar Todo o processo Porque Não tem muito Como eu falei Que eu possa Ensinar Pra vocês Exatamente Como fazer É olhar Pra imagem E tentar Reproduzir Ao máximo Possível Gente Já terminei De cobrir Toda a máscara Comecei até A fazer alguns Detalhes Do nariz Que eu me empolguei Mas agora Eu vou explicar Pra vocês Mais ou menos Como que eu vou fazer Olha o que eu tive Que fazer aqui Gente Vou colocar a câmera Aqui em cima Da mesa Com a máscara Aqui em cima Como vocês estão Vendo aí na tela Olha só Já fiz toda a estrutura A boca Eu não estou muito Feliz com ela Mas né Fazer o que? Não tem muito O que eu posso fazer Não sei se eu consigo Dar mais detalhes Pra ela Tá meio estreita Com sorrisinho Mas tudo bem Aqui eu não fiz questão De alisar Toda a superfície Principalmente nessa parte De baixo aqui Das laterais Porque a gente tem que fazer Essas marcações Aqui no rosto Que são essa coisa Meio deformada Que tem na pele dele Eu também vou colocar Umas cobrinhas De biscuit Bem fininhas Numas partes Que tem no rosto dele Que são um pouco Mais acentuadas Essas Como que eu posso dizer Essas cobrinhas Que tem Principalmente Aqui na área Da bochecha dele Assim Então tentar Colocar Umas cobrinhas Mais fininhas Aqui assim Subindo O bom do biscuit É que você vai puxando Ele Ele vai afinando E vai rompendo Então cria um aspecto Um pouco mais Mais natural Tenta fazer Com que essas Essas partes Tipo assim Eu fiz essa cobrinha Aqui Tô emendando O outro aqui Do lado Elas meio que Se encontram Tá vendo E dão continuidade Você vai esticando Assim o biscuit E ele vai sumindo Então vou fazer isso Por toda Todo o rosto dele Na boca Tem uns detalhes Que eu vou fazer Parecidos com esse Que eu fiz aqui No nariz Que eu fiz Com a faquinha Então na boca Tem em volta dos olhos Também Eu também vou adiantar Esse processo Porque gente É só repetir isso Em todo o rosto Não tem muito Que eu possa ficar Explicando pra vocês Detalhadamente Então bora lá Gente, terminei de colar Todas as cobrinhas De fazer todos os detalhes Aqui na máscara Agora eu vou passar O dedo molhado Pra tentar Uniformizar Essas cobrinhas Porque elas ficam Com o formato Ainda de cobrinha Eu quero que fique Com o formato Mais parecido Do que acontece No rosto dele Então molhando Isso vai ficar Um pouco mais suave Assim, né Então é isso Agora vamos passar Pra uma imagem Bem rapidinha Também de eu molhando tudo Agora é só deixar secar Eu vou deixar secar De um dia pro outro Pra gente começar A pintar Então bora lá Vamos adiantar Muito rápido Pro próximo passo Esse é o dia seguinte Já se passaram Mais ou menos Umas 24 horas Desde quando eu terminei De fazer a máscara Deixa eu mostrar Pra vocês Que tem uma bagunça Que aconteceu Pra conseguir mostrar Pra vocês A máscara Ficou assim Gente, ó Dá pra perceber Deixa eu até dar Um zoomzão aqui Que tem primeiro Uns pelinhos Da masilda Mas tá vendo Que se tem pelo Aqui saindo Porque tá seco Dá pra perceber Que o lábio Diminuiu bastante O lábio ficou Meio murcho Eu não previ Não previ isso Porque o biscuit Geralmente diminui Um pouco de tamanho Depois que ele seca Mas paciência, né As minhoquinhas Que eu colei aqui Também estão Um pouco menores Mas de modo geral Eu acho Que ainda tá Com o efeito Que eu esperava Que tivesse Dito tudo isso Nós vamos Pintar Pra pintar Eu vou usar Essa cola aqui Que é uma cola PVA Da acrilex Na cor preta Na cola Não é tinta, gente Eu vou pintar Toda ela de preta Eu sei que o Vecna Não tem nada a ver Com o rosto Pintado todo de preto, né Mas isso vai servir de base Pra gente depois Vim criando As camadas de cores Por cima Então bora lá Bora pintar Isso aqui Tudo de preto Terminei de pintar Ela toda de preta Agora A gente vai começar A dar um pouco Mais de volume Por quê? A gente pintou Tudo de preto Pro preto Entrar em cada Gretinha Que tiver na máscara Aqui Então é importante Você cuidar Pra entrar Em cada gretinha Porque agora Com uma esponja E uma tinta cinza Eu peguei o restinho Que sobrou de tinta preta Aqui na minha paleta E coloquei tinta branca Acho que talvez Teria que ser um tom de cinza Um pouco mais claro Mas eu vou apostar Nesse daqui Pra não ter que jogar Na tinta branca Mas se precisar Depois eu faço Uma camada fininha De tinta branca Aí é só vir aqui Com a esponja E dar Umas leves Botudinhas aqui Eu passei o pincel Sujo aqui Do lado de cá Pra não pegar Muita tinta E começar A dar leves Botudinhas aqui Fazendo a make up Do nosso querido Vecna Então a gente vai aqui E tá vendo Que onde a esponja bate Ela pega a parte Mais alta Das curvinhas E a parte mais baixa Continua preta Então por isso Que eu falei pra vocês Pra caprichar Pra pegar bastante Na parte Nas gretinhas Pra pegar o preto Nas gretinhas Então vou fazer Isso daqui Rapidamente Comprei tudo Isso daqui Pra gente já Passar pro próximo passo Bom gente Até aqui Eu sabia mais ou menos O que eu tava fazendo Terminei de aplicar A camada de cinza Agora eu tô indo Pra um Um nível Que eu não sei ainda O que vai acontecer Porque o Vecna Tem esse aspecto De pele Machucada Assim Meio avermelhada Então eu peguei aqui Um pouco do cinza Que sobrou aqui E misturei com tinta branca E vermelha Pra fazer mais uma camada Roseada Pra depois finalizar Com uma camada De vermelho puro Bem de levinho Não sei o que vai acontecer A partir de agora Por um mistério Pra mim Vamos ver Vamos deixar pro destino Decidir Vamos ver o que esse rosinha Aqui vai Vai transformar Aqui Começar a aplicar Aqui nessa bochecha O cinza Que a gente aplicou Foi pra ajudar A levantar O tom de rosa Que a gente tá colocando Acho que esse tom de rosa Também ficou rosa demais Pera aí gente Que eu acho que eu sei Como resolver isso Pronto Peguei aqui Um pouquinho de amarelo De tinta PVA amarela E coloquei aqui Na minha misturinha E ficou um rosinha Um pouco mais quente Porque aquele rosa Tava muito frio Ainda não sei Se é o rosa ideal Mas agora Eu acho que vai É Acho que agora Rolou mais Porque eu tava em mente Terminei de aplicar o rosa Agora eu vou pra última camada Imagino que seja a última Pelo menos de tinta Que é com o vermelho puro Eu vou pegar bem de leve agora Com a esponja Pra ficar só com esse aspecto de Meio que o de um sangue respingado Sabe? Pegar bem de levinho mesmo Terminei de aplicar o vermelho Agora vocês viram Que eu acabei pintando Essa ponta aqui Do nariz Com as cores Mas essa ponta aqui É toda preta Então vamos voltar Com o pretinho aqui nela Porque é pra dar a impressão De que o nariz Não existe, né? Então o preto Ajuda nisso, né? Porque como eu falei Pra vocês lá no começo Esse narigão aqui Não é fácil de esconder Não dá pra amassar Ele lá dentro da máscara É um nariz muito grande Aqui na boca Eu tô sentindo também Que perdeu um pouco De definição da boca Então vou colocar um pouquinho Mais de preto aqui Agora a última camada Pelo menos Eu acho que vai ser a última camada, né gente? Eu espero que sim Espero que fique bom O Vecna tem essa pele Meio que gosmenta Molhada, né? A única coisa que eu tenho aqui Que vai dar essa impressão Que eu esqueci de pegar Peraí O verniz Aqui é um verniz geral É um verniz fedorento Mas ele vai funcionar Eu vou aplicar aqui agora Por toda a máscara E provavelmente vai precisar De duas camadas Porque assim que você aplica Ele fica bem brilhante Mas depois que seca Ele fica um pouco mais opaco Precisa de uma segunda camada Então é isso Vou aplicar agora por toda a máscara Torcendo pra que esse efeito brilhante De pele gosmenta Venha à tona Terminei a última camada Ficou bem gosmento Vou esperar secar Se precisar realmente De uma segunda camada Vou aplicar E agora só a gente partir Pro resultado final E esse foi o resultado final E eu vou deixar a pessoa Que começou esse vídeo E me abandonou no meio do caminho Contar o que ele achou Dessa máscara do Becker Muito bem feita Acho que foi o objetivo alcançado Eu não consigo olhar para você Quando você está usando o vídeo É uma ótima dica Para você que quer Espantar o que visita Os indivíduos Olha a foto Nessa cara Isso Isso Porque é horroroso É nojento É asqueroso Isso porque a gente nem gravou Os takes do resultado final Porque eu vou ter que usar a máscara Então eu quero ver se ele vai conseguir Vai ficar gravar assim Bom, vocês viram o relato da produção Eu acho que ficou muito bem feito Foi a primeira vez que eu faço Alguma coisa desse tipo Então eu acho que ficou Um resultado bem legal Talvez nas próximas vezes Como eu falei com vocês Tipo a boca Que estava um pouco mais carnudinha Murchou Porque o biscuit diminui de tamanho Então tem que prestar um pouco Atenção nisso Deixar um pouco maior Para depois perceber Que ela vai diminuir Eu estava com muito medo Do biscuit não grudar Ali na superfície Dessa coisa de gesso Mas grudou muito bem Como vocês viram Assim Tem todo um trabalho de escultura Que você tem que deixar A bochecha mais alta Isso daqui um pouco mais alto Para parecer que está Com a bochecha chupada Para parecer uma coisa Um pouco mais Com aspecto de caveira Mas eu acho Que o que deixa mesmo Com aspecto muito interessante É a pintura Aquelas camadas de pintura Que eu fiz Isso traz mais vida E o acabamento Com verniz Dá aquele brilho De coisa gosmenta Então é essencial também É isso que eu tenho Para falar gente Espero muito Que vocês tenham gostado Claro que se você fizer Aquela careca Também aqui atrás Né produção Acho que vai ajudar O pescoço Que tem aquelas veias Aquelas minhocas estranhas Assim Vai agregar valor Mas com essa base Da máscara Você consegue fazer o resto Mas é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês fizerem Forem para uma festa Fantasia de Vecna Posta no Instagram Me marca no Arrubatá Acho que eu vou ficar Muito feliz de ver E de compartilhar Para todo mundo também Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo Não esquece de comentar muito Tchau 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 Tchau